A Bélgica é a primeira nação da história a ficar sem um governo por mais de um ano. O fato se deve à separação linguística entre o norte, que fala flamengo, língua semelhante ao holandês, e o sul francófono. Indignados com a crise política, cerca de 20 membros da extrema-direita flamenga alteraram os nomes de algumas ruas de Bruxelas. Acredito que a esse ponto, após um ano de crise sem governo, é preciso fazer algo. Está claro que a Bélgica é falha, não há mais Bélgica. Não há mais possibilidade de encontrar um consenso entre flamengos e valões. Sendo assim, precisamos achar uma solução. E ela é clara, a independência de Flandres. Os políticos que acabaram presos fazem parte de um movimento que reivindica a maior autonomia a Flandres, principalmente em matérias de políticas sociais e fiscais. Os flamengos alegam ainda que há uma preferência entre os políticos belgas pelo uso do francês, e que a maioria das pessoas originárias da Valônia não fala flamengo.